então pessoal então é já tô aqui com o esquema elétrico aberto aqui no computador o esquema do s4 mini 91 92 modelo dele e aqui temos é eu como falei vou é não vou intensificar muito porque é muito complicado entender esquema elétrico tá vamos pegar de mansinho o detalhar é uma parte somente para tentar facilitar na compreensão tá porque se aquele vinha com aquele monte de informações creio que não vai ser vantajoso porque giram a um ciclo de areia no cérebro e acaba que a gente não consegue absorver e vou tentar fazer o mais breve mais intenso possível mais dinâmico ok então aqui ó na primeira análise eu já venho aqui pro é diagrama em blocos tá aqui é só onde estão contidos os as partes da placa os periféricos os todos os componentes aqui ó circuito integrado capacitores de ouro e por aí também vai aqui eu vou dar uma aumentada na o zoom aqui e aumentaram o zoom para facilitar na visualização tá e aqui estamos tá então aqui é a placa basicamente é composta é tem componentes dos dois lados aqui um lado lado da placa e tem toda a nomenclatura dos componentes tá é ideal você avançar um pouquinho na parte de eletrônica para você entender melhor porque não adianta você tá misturando é tudo em apenas no esquema elétrico você não vai compreender então aconselho estudar um pouquinho mais também eletrônica para você saber as nomenclaturas por exemplo ele aqui de bobina se capacitou e por aí vai tem é a parte de o do que nomenclatura pela letra de e tem vários componentes então você tem que entender fazer um pouquinho um pouquinho de eletrônica para você começar a entender o esquema elétrico tá qual o intuito de 10 desses diagramas em blog em blocos a identificação dos componentes para tá solucionando os problemas a partir do trouble shot ok então você tem que fazer se tem que pegar já tá com a placa do aparelho em mãos tá com a placa solta e começar a observar a parte da placa junto com o diagrama em blocos aqui ok então você vai olhar na tua placa você vai começar a identificar a parte de cima que vem na parte até na parte de baixo cada componente você localiza na sua placa ela está localizada aqui também deixa eu aumentar o zoom novamente por exemplo caso você queira localizar a bobina l702 você vai localizar ela que ela vai estar em paralelo na mesma reta aqui para facilitar a compreensão tá do botão volume menos ok esse é o botão volume menos tá então ela vai estar lá então ela vai estar aqui do lado aqui vai ter um capacitor na sua placa ea bobina l702 vai estar logo ali do lado é um modo de você compreender visualizando a tua placa junto com o diagrama em blocos ok aqui eu vou descer um pouco e diminui o zoom e vou descer um pouquinho para ver que tem o outro lado da placa também e isso aqui seria o outro lado da placa ok é tem alguns esquemas aí que vem já com o próprio formato da placa sem que seja em diagrama em blocos ok aí facilita também na compreensão só que alguns esquemas são falhos aí aqui mas nada que chega atrapalhar não citando sua placa que você vai conseguir compreender e identificar os componentes tá aqui eu vou abrir uma outra janela tá já tá aqui é deixa eu localizar algum algum trobo shot aqui que isso microfone tá então se por acaso tá com problema no microfone você tem que checar as funções do microfone ele não tá funcionando é o complicado pessoal também é porque as nomenclaturas vem em inglês também tá dificultando a compreensão aí se não tá funcionando se não tá funcionando o modo de voz é no microfone não tá indo sua voz não tá gravando áudios você tem que começar a vir por partes ok primeira parte não funcionou saída de áudio do seu microfone você vai checar o microfone você vai ver o analisá-lo você vai fazer uma uma inspeção visual tá se tiver tudo ok e tiver com o problema ainda é só da o microfone tá o microfone caso não resolva você vem para a próxima etapa você vai checar a voltagem da L304 L é bobina ok e 304 é a código referente a essa bobina tá você vai ter que identificar se ela tá com 1,8 volts para isso o ideal é você tá com tua placa ligada e que não esteja em modo stand-by para facilitar na hora de você tá medindo tá vamos abrir lá de novo a outra para a gente identificar onde que estaria essa bobina tá deixa eu aumentar um zoom aí eu no caso já sabia onde que tava bobina já venho direto em cima dela ok mas caso você não saiba você vai fazer dar um zoom é no onde está o diagrama em blocos e vai localizar vai começar a analisar de né de componente em componente e eu analisei e vi que ele estava aqui ok então essa seria a bobina que você teria teria que estar verificando a tensão dela de 1,8 volts ok se ela não aqui seria o microfone tá beleza caso ela esteja não esteja ok você vai fazer você vai estar fazendo ou a ressolda ou a substituição da bobina l 304 que é esta bobina aqui ok se você pegar a tua placa e analisar ela né os componentes fazendo referência com o diagrama em blocos aqui você vai encontrar ela na tua placa lá você vai saber onde que ela está o ideal para esse procedimento também recomendo é o uso de um microscópio pode ser usb digital também ou até uma lupa talvez resolva o seu problema ok vamos voltar lá no caso aqui ele pede para ressoldar ou fazer a troca da l 304 ok na maioria dos casos ressolda não resolve nessas partes porque se der algum problema nela ela vai ter aberto então você vai ter que fazer a troca mesmo então esses são os procedimentos do para resolver o microfone usando o troubleshoot tá aqui no caso que a a primeira etapa que ele já conciliou foi você tá fazendo a substituição do microfone pode ser o microfone é digital ou analógico também tem os dois acontecem problemas aí tem outra função também que seria a função de estar fazendo o jumper e aí você teria que ter uma análise um pouquinho mais avançado se olhamos aqui embaixo aqui ó aqui temos aqui deixa eu aumentar o zoom aqui temos as páginas de interligação é de todos os componentes da placa que estão interligados ao microfone ok e a bobina lá que cita no troubleshoot é essa daqui tá ela está interligada diretamente ao microfone aqui tem os componentes também que poderiam estar ocasionando aí algum problema também tá não especifica no troubleshoot porque o mais correto a a ter causado o problema seria essa bobina aqui mas tem aqui temos capacitores aqui ó temos diodo diodo zener aqui ó diodo zener aqui também outro capacitor diodo zener e mais outras outras é outros componentes aí que estão interligados junto ao microfone tá então isso aí troubleshoot ele vem aí para facilitar aí na compreensão e solução do problema com certeza algum desse procedimento aqui resolverá outro problema no caso do microfone futuramente eu vou estar também fazendo outros vídeos para detalhar um pouquinho mais sobre respectivo assunto tá porque não tem como tá chegando de uma vez aqui e falando um monte de dicas aqui de compreensão e leitura porque é um pouquinho mais complicado a compreensão então isso aí basicamente você tem que fazer identificar os componentes e utilizar o troubleshoot que já vem praticamente prontinho na manga já para vocês apenas fazer o percurso é outro detalhe importante é você estudar um pouquinho de eletrônica que mais para frente poderemos estar também aí fazendo aí algum algum projetinho aí sobre dicas de eletrônica para você começar a compreender a nomenclatura dos componentes tá então basicamente é isso até o próximo vídeo galera tchau 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 tchau